A partir de agora está no ar, Jornal Dia a Dia, na Adibaia TV. Empresa filiada a SPTV, transmissão para todo o Brasil pela Sol TV, canal 56. Em parceria com o Jornal G8, Jornal Mais Bragança, Portal Piracaia na Rede, BJP TV, Atibaia TV. Há 10 anos, fazendo tudo com você. Boa noite, começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias, te deixando muito bem informado. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril, e agora você confere os destaques desta edição. Anvisa proíbe venda de álcool líquido 70% a partir de 30 de abril. Mulher é agredida com tapa no rosto por policial militar na Estação da Luz, em São Paulo. Homem de 36 anos morre após colisão frontal entre carro e moto em Bragança, Paulista. Tudo isso e muito mais, agora no Dia a Dia. A primeira notícia de hoje é para você, morador ou moradora de Bragança, Paulista, e que está à procura de algum curso de capacitação profissional. A Prefeitura da cidade abriu nesta segunda-feira as inscrições para diversos cursos. As inscrições abriram hoje e vão até o dia 12 de abril. Elas podem ser feitas pessoalmente no Fundo Social de Solidariedade, que fica localizada na Rua Doutor Freitas, 835, no bairro Matadouro. Ou também através dos telefones 114035 0010 e também pelo telefone 114035 0014, das 8h30 às 16h. A previsão de início dos cursos será a partir do dia 15 de abril. Estão disponíveis mais de 50 cursos, desde artesanato, marketing digital, maquiagem e estética, cursos de diversas modalidades de danças e artes marciais, gastronomia e confeitaria, entre outros. Participe! A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a venda de álcool líquido 70%. Abril é o último mês para mercados e farmácias venderem o álcool líquido 70%. E a partir do dia 30 de abril, ou seja, deste mês, a presença do produto nas prateleiras voltará a ser proibida. Somente o produto em gel continuará sendo liberado. A Anvisa havia permitido a venda do álcool líquido para o público geral por causa da pandemia de covid-19, mas esse prazo terminou no dia 31 de dezembro do ano passado. O período, que vai até o fim deste mês, serve apenas para esgotar os estoques dos estabelecimentos comerciais. O conselheiro do Conselho Federal de Química explica que o álcool líquido foi substituído pelo gel em 2002, por causa de acidentes. Segundo ele, a eficácia na limpeza é a mesma. E no próximo sábado, dia 13, acontece o Rotary em Ação. O evento reúne saúde, cultura, cidadania, lazer, esportes e assistência social. O Rotary em Ação acontece no próximo sábado, das 8 às 12 horas, na Praça Santo Antônio, em frente à Igreja Cristo Rei. No evento, terá aferição de pressão arterial, testes de glicemia, diabetes e HIV, brinquedos infláveis, pintura facial, leitura de livros, roda de capoeira, desafios de matemática, orientações jurídicas com advogados, plantão de acolhimento psicológico, serviço social na área de dependências químicas, esmaltação de unhas, cortes de cabelos para homens e mulheres, entre outros. Participe! 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 Para esta terça-feira, o dia promete ser ensolarado, mas com pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão é de 25 milímetros de chuva para todas as cidades da região. As máximas caem e ficam nos 29 graus em Atibaia, Bragança e Piracaia e aos 30 em Bom Jesus. As mínimas ficam nos 20 em Atibaia e Piracaia, 19 em Bragança Paulista e aos 22 em Perdões. O sistema cantareira continua caindo, registrando nesta segunda-feira 77,6% da sua capacidade total. E vamos agora às notícias policiais. Um homem de 36 anos morreu após uma colisão frontal entre um carro e uma moto em Bragança Paulista. O caso aconteceu na madrugada deste último sábado. Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 3 da manhã, próximo ao quilômetro 2 da rodovia João Hermenegildo de Oliveira. O trecho fica na região do bairro Guaripocaba, perto do acesso à rodovia Fernão Dias. A polícia rodoviária estadual foi acionada para atender o acidente grave. E ao chegar no local, encontrou o condutor da moto caído no chão, com ferimentos. A moto ficou destruída. Quando os policiais chegaram, o homem que estava na garupa da moto já havia sido socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde da cidade. Apesar disso, ele não sobreviveu às múltiplas fraturas e, infelizmente, veio a óbito. O condutor da moto, de 31 anos, foi encontrado consciente, mas com ferimentos na cabeça e nos membros inferiores. Ele recebeu atendimento do SAMU. Ainda no local do acidente, o homem informou aos policiais que um carro vermelho, modelo Gol, invadiu ao contramão da rodovia e colidiu frontalmente com a moto. Em seguida, o condutor do carro fugiu do local, sem prestar socorros às vítimas. Os policiais encontraram no chão da rodovia a placa do veículo, que será usada nas investigações para encontrar o responsável pelo acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e é investigado pela Polícia Civil de Bragança Paulista. Uma mulher foi agredida com um tapa no rosto por um policial militar. O fato ocorreu no último sábado, lá na estação do metrô da Luz, no centro de São Paulo. No vídeo, o policial aparece discutindo com a vítima, que está sentada na plataforma. Ele diz, abaixa a mão para mim, enquanto a mulher responde, você que está me batendo. Em seguida, o agente dá um tapa no rosto da mulher. Após a agressão, o policial militar continuou gritando com a jovem e apontando o dedo para ela. Depois de alguns segundos, ele abandonou o local. A vítima moradora de Guarulhos confirmou a agressão e contou que recebeu apoio de seguranças da estação após o episódio e afirmou que irá realizar o exame de corpo de delito e registrar um boletim de ocorrência. Procurada a Secretaria de Segurança Pública, disse que o policial foi identificado e afastado do trabalho nas ruas durante as investigações. A Secretaria de Segurança Pública lamentou o ocorrido e informou que a conduta apresentada não condiz com as diretrizes das Forças de Segurança Paulistas. A vítima está recebendo apoio da Subsecretaria de Políticas de Diversidade de Guarulhos e da Coordenação da Parada LGBTQAPN+, do município. Esse fato agora está na Corregidoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que precisa sim punir este policial, pois atos como esse não são mais tolerados por toda a sociedade. E a Polícia Rodoviária Federal recuperou nove motos no quilômetro 7 da rodovia Fernão Dias, município de Vargem. A ação aconteceu na última quinta-feira, por volta das 22 horas. Os policiais realizavam uma fiscalização de rotina quando deram ordem de parada a um caminhão que estava transportando dez motocicletas. Durante a fiscalização, os policiais encontraram nove motocicletas que estavam com os elementos de identificação adulterados ou suprimidos e tinham queixa de furto ou roubo. O motorista informou que estava apenas realizando um frete e que levava as motos em um posto de combustível em Mariporã até o estado da Bahia. O caso foi registrado no plantão central da Polícia Civil de Bragança Paulista. A edição desta segunda-feira, dia 8 de abril, do Jornal Dia a Dia vai ficando por aqui. Agradecemos o seu carinho, a sua presença. Lembrando, se você quiser saber mais notícias do que acontece por toda a nossa região, acesse o nosso portal www.atibaietv.com.br. Desejamos a todos um excelente final de noite, um bom descanso e nos vemos amanhã por aqui. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri